21 anos. Em 18 de agosto de 1985, um certo Rubens Rogério Telles era o goleiro da Associação Atlética Nova Venécia, na pequena Nova Venécia, interior do Espírito Santo. Naquela tarde de domingo, cerca de 3 mil pessoas compareceram ao estádio Zenor Pedrosa Rocha e foram testemunhas dos 6 gols que o time da casa levaria. Rogério, como era conhecido goleiro da Nova Venécia, entrou no segundo tempo, quando o adversário já vencia por 2 a 0. O que seria trágico para qualquer guarda-metas do mundo, 21 anos depois, é motivo de orgulho. Principalmente pelos dois últimos gols marcados a favor do clube de regatas Vasco da Gama, adversário da Nova Venécia naquele dia. A partida, na verdade um amistoso de pré-temporada, seria marcada pela ausência do maior craque do Vasco e um dos maiores artilheiros do Brasil, Roberto Dinamite. O ídolo vascaíno se recuperava de uma lesão e não entrou em campo. No lugar do craque, entraria um certo jogador de fala arrastada, moreno, baixinho. Seu nome? Romário de Souza Faria, ou simplesmente Romário. Autor dos dois últimos gols do Vasco naquele jogo, os primeiros da carreira como jogador profissional. 40 minutos do segundo tempo, 4 a 0, vence o Vasco contra o Nova Venécia. O Vasco tenta o quinto, agora com o Dudu, na intermediária passa o pé sobre a bola, na esquerda passa pedindo bola. Jacinho, ouvindo também, Jacinho domina, envolve o primeiro, vai lançar na frente agora para Donato. Deu uma defensa, tá quente, lançar na frente agora para Santos, tocou para Romário, ajeitou, bateu, é gol. Gol do Vasco! Romário, número 11, o baixinho, marca o primeiro dele com a camisa do Vasco da Gama. É estanteio pela esquerda, vai Dudu para a cobrança, autoriza o árbitro, botou na área, subiu Paulo César, deu rebote, Romário, bateu, é gol. Gol do Vasco! Romário novamente, ele é o segundo do Vasco. O responsável pela entrada de Romário em campo foi o técnico Antônio Lopes. Lopes, aliás, represented in aquí, foi o técnico Antônio Lopes, iam... ... ... A CIDADE NO BRASIL